É muito gostoso, muito legal ver, não porque ele esteja no vôlei, ele está no vôlei, é mais legal ainda porque eu joguei e a gente percebe que ele gosta do esporte assim como a gente gosta também, como eu gostei de jogar. E ver ele fazendo sucesso, ele crescendo dentro disso é muito bom, eu fico muito feliz, eu acho que, nossa, é tudo de bom poder ter um filho como o Bruno, principalmente porque ele é um menino de ouro, ele é muito legal, principalmente por isso, então eu gosto muito por ele porque ele merece, a gente boa pra caramba.